O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, suspendeu a desobstrução de passagens em bairros nobres de Brasília até que o governo local e o Ministério Público cheguem a um acordo. As áreas que devem ser desobstruídas estão localizadas nos fundos dos conjuntos residenciais das quadras do Lago Sul e Lago Norte, que foram ocupadas por particulares. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, esses locais são bens públicos de uso comum do povo e devem ser destinados à passagem dos cidadãos e à infraestrutura urbana. A Justiça acolheu a tese. No SDJ, o pedido da abertura das servidões de passagem das vias foi mantido. O GDF pediu, então, uma audiência de conciliação com o Ministério Público que foi moderada pelo ministro relator Sérgio Cuquina. A audiência também contou com a participação de representantes do Conselho Comunitário do Lago Sul. Um dos temas controversos, segundo os participantes, é a forma como será feita a preservação ambiental no processo de desobstrução das áreas. Os representantes do Conselho sugeriram que o acesso se desse por dentro das unidades de conservação assim que elas estivessem preparadas adequadamente. No encontro, realizado de forma virtual, as partes concordaram em estabelecer um cronograma de reuniões de trabalho para buscar o acordo. Para isso, foi definido o prazo de 60 dias corridos, contados a partir de 7 de janeiro, data do início do ano forense. O ministro Sérgio Cuquina determinou que até a próxima reunião de conciliação, que vai ser realizada após o prazo de 60 dias, está suspensa a abertura das servidões de passagem.